Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer hoje um pão de milho Muito gostoso, muito fofinho, delicioso Então gente, eu vou mostrar para vocês os ingredientes Não precisa bater no indicador nem nada É só colocar direto os ingredientes aqui na bacia E eu vou pedir para vocês Senta o dedo lá no joinha para mim, gente Dá uma força para o meu canal Para eu continuar dando coisa gostosinha para vocês Tá gente? Tá minhas amigas, meus amigos do coração Meus amores, não esqueçam, tá? Então vamos lá Vamos à receita Ó pessoal Pegar o leite É uma xícara de leite morno Tá? Uma xícara de leite morno Eu vou pôr o leite aqui agora Uma xícara de leite morno Meia de óleo Aqui ó, essa medida é de meia, tá? Meia de óleo Um ovo Ó, um ovo Três colheres De sal Ó, de açúcar De sal É Quatro colheres de açúcar E meia colher de chá De sal Que já está incluído aqui, tá bom? Quatro de açúcar E meia de chá de sal E as de açúcar É colher de sopa Tá bom? A minha xícara, gente É de chá A minha xícara é de chá Pode ser de 200 ml Pode ser de 250 ml 240 ml 210 Não tem problema É a xícara que você começar a fazer a receita Você tem que terminar Vai até o final Com aquela xícara, tá? Sendo de chá Tudo bem Agora, gente Eu vou dar uma misturada boa aqui O fermento Eu gosto de colocar o fermento Que eu vou usar o seco Eu gosto de colocar o fermento na farinha É bem melhor Vocês podem fazer e vão perceber Que é bem melhor o fermento na farinha Tá, pessoal? Então, agora, gente Eu vou colocar aqui Eu vou colocar São Uma xícara e meia de fubá Ó Uma e meia de fubá Uma e meia de fubá Uma e meia de fubá Farinha de trigo Agora eu vou pôr a farinha de trigo Aqui Aos poucos Vou pôr de uma vez, não E vou colocar o fermento, tá? Aqui, ó 10 gramas de fermento É um pacotinho daquele fermento seco, tá? 10 gramas Agora eu vou misturar bem A farinha, gente Ali tá pedindo É Duas xícaras de farinha Duas xícaras de chá de farinha Mas pode ser que vá mais ou menos, tá? Pode ser que seja mais ou seja um pouco menos Eu acho que o mais certo aqui É ser um pouco mais, tá? Vou mexer com a colher Que agora tá precisando mexer com a colher Pra ficar mais Tá, pessoal? Ó Aqui tá o fubá e um pouco de farinha, né? Agora eu vou colocar no restante da farinha Talvez vai precisar de mais farinha Depende do ovo, né? Depende do tanto de leite Às vezes a gente põe um pouquinho a mais de leite, né? Então eu vou colocar toda a farinha Vai precisar de mais farinha, sim Tá? Não vai ser muita não Mas vai precisar de um pouco mais Tá? 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 Vou pegar a farinha, gente Ó, gente Eu vou colocar um pouco mais de farinha Tá? Agora eu vou pôr a mão aqui Porque a massa já tá pesada Minha mão tá limpa Viu, pessoal? Aí, ó Vai mais um pouco ainda De farinha Ó Já foram três xícaras Viu? Três xícaras Foi aqui, ó Agora vai ficar bom Ó Tá limpinha mesmo, viu? Agora, gente Eu vou começar a sovar mesmo Nossa Eu hoje tô atrapalhadinha de tudo Hoje eu vou Agora eu vou começar a sovar a massa Sabe por quê, gente? Tem hora que a gente Fica meia Sabe? Naquele dia eu falei alguma coisa assim Vocês não entenderam nada, né? Das coisas que eu falei Sobre Mentira E tal, né? Tem uma pessoa aí nos comentários Não é toda vez, não Eu nem guardei o nome da pessoa Nem sei que nome que é Nem sei quem é Nem sei quem é, sabe? Andou falando umas coisas aí nos comentários Que eu achei meio absurda Então aí eu quis dar uma Falar alguma coisa pra ela E vocês não entenderam nada, né, gente? Pessoa falou que eu tô mentindo Pessoa falou que eu sou mentirosa Que eu tenho cilindro Fico passando cilindro na minha massa escudida Onde já se viu? Onde já se viu uma coisa dessa, gente? Uma pessoa na minha idade mentir Eu quero mais é o bem de todas as minhas amigas aí do canal Nossa, as pessoas são inscritas no meu canal Pessoa que me ajuda Pessoa que me dá maior força no canal Ó, eu vou ensinar coisa errada pra pessoa? Que gente mais esquisita que aparece tem hora, né, gente? Ah, mas tudo bem Vocês entenderam Isso aí é uma ou outra só Uma ou outra nada Nem aparece, gente, assim no meu canal Foi somente uma batata Somente uma batata Meio apodrecendo, né, gente? Querendo apodrecer o resto Mas não vai conseguir, não Ó, gente, agora eu vou sovar bem Viu? Vou sovar bem essa massa Olha que massa bonita, gente Fininha, olha Mas foi um pouco Foi três xícaras E às vezes um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Isso depende do fubá Depende do ovo Depende da umidade da farinha Depende tudo, gente Depende muita coisa Então, sempre assim Na receita Se falar três xícaras Você vai pôr aos poucos Que pode ser menos de três E aqui no meu caso Foi mais de três Foi quatro e um pouquinho Então, fiquem espertos com a farinha Que nunca é o que fala lá Viu? Porque depende muito De muita coisa Da receita Tá bom, gente? Então, ó Hoje eu não vou passar o rolo Não vou passar o Que é a massa pouca E é uma massa leve Não cansa muito, não Então, eu não vou Passar o rolo de massa, não Tá? Então, gente Eu não tenho cilindro Viu? Eu tenho um cilindrozinho Pequenininho De fazer pastel Imagina que eu vou passar Minha massa Que trabalheira Deus me livre Não passo coisa em cilindro, não Viu? Todo mundo sabe Que eu só passo o rolo de De massa, tá, pessoal? Então, tá bom Vamos sovar aqui, tá? Pessoal, a massa Tá sovada, ó Agora Eu vou deixar ela crescer, né? Agora eu vou deixar aqui Vou abafar bem ela, tá? Vamos ver quanto tempo Ela vai ficar aqui, gente Que é uma massa mais pesadinha Essa, né? É uma massa de milho Né? Então, tá, gente A hora que ela cresceu Eu já mostro pra vocês Viu? Pessoal A massa cresceu Olha que beleza Leve, leve, leve Olha que beleza Agora, gente Eu vou enrolar os pães Olha aí Olha aqui Olha que benção Agora Eu vou enrolar E Vou enrolar De bolinha, tá? Redondinho A forma Tá untada Com margarina Viu, pessoal? Aí, agora Eu vou fazer ele Assim, maiorzinho Tá? Ó Ó A massinha É pesadinha Mas essa tá Levinha Ó Viu? Vou fazer bem maiorzinho Aí, gente Ó Nem vou pesar Porque é pra mim mesmo Então, não vou pesar, não Tá? Então, a gente faz assim Ó Tirando Uma sobrinha Aqui Ó Viu? Vou enrolar Todas aqui E mostro pra vocês Tá bom? Pessoal, ó Deram nove Pães Tá? Só que se você quiser Aumentar a receita Já sabe, né? Aumenta o ovo E o Leite Tá? Aumenta os líquidos Aí vai dar mais Tá? Aí, gente Ó Agora Eu vou levar Pra crescer Porque Ele descansou Trinta minutos Né? Trinta minutos Se ele cresceu Se ele cresceu Ficou bom Agora Eu vou levar Pra crescer E Assar Viu? A hora que ele tiver Crescido Eu mostro pra vocês Tá bom? Pessoal O pão já cresceu Olha que beleza Olha que beleza de pão Agora, gente Eu vou dar um cortinho Em cima dele Ó Vou dar um cortinho A gilete Gente É só pra isso Vai pensar Que a gilete Usada não Mas ela tá Ela não tá boa Pra cortar Aí, ó Vou dar só um cortinho Assim Tá? Vamos ver se a faca Tá melhor Acredita que a faca Tá melhor? Às vezes Não precisa nem Dar cortinho Em nada Eu tô fazendo isso Porque Eu acho bonitinho Mas tá muito ruim De cortar Minhas coisas Aí, tá muito ruim A gilete Tá vendo? Ó A gilete Tá muito ruim Eu corto muito pão Com ela Sabe? Então, pessoal Agora Eu vou jogar Um pouquinho De fubá Por cima Pra ficar bonito Né? O bolo O pão de milho É bonito Jogar o fubá Por cima Assim, ó Né? Só pra ficar bonito Mesmo Mostrar Que é de Que é de milho Né? Aí, tá vendo? Aí, agora Eu vou levar Pra assar Tá? Daqui a pouco Eu mostro Pra vocês Assadinho Pessoal O pão Tá pronto Olha que delícia Olha que delícia De pão Gente Olha só Fofinho Gostoso Compartir um aqui Pessoal Olha aí Que beleza Olha Olha que delícia Pessoal Olha aqui Olha que delícia Esse pãozinho De milho Nossa, gente Muito bom Muito gostoso Olha aí, ó Faz aí, pessoal Ele tá muito quente Tá? Faz aí Que vocês vão gostar Muito Olha Passa uma manteiguinha Nele Muito bom Olha Fofinho Fofinho Muito gostoso Ó Olha que delícia Tá, pessoal? Ó Faz aí Se você faz Pra vender Aumenta a receita Tá? Pode enrolar Do jeito que você quiser Não precisa ser Redondinho Assim Pode ser Compridinho Do jeito que você quiser Tá? Hum Então, gente Ai, delícia Por hoje é só O vídeo de hoje Foi este Tá? Faz aí Que vocês vão gostar Muito desse pão Muito cheiroso Saboroso Tá? E agora, pessoal Vou dar um alôzinho Pra algumas amigas Devagarzinho Eu vou falando Os nomes das pessoas Que me pedem Tá? E põe o nome da cidade E tudo, né? Então, pessoal Aqui tem Maria Clarice De Mato Grosso Tá? Dina Dias De Nova Serrana Conheço Nova Serrana Cidadezinha Bem gostosa Maria das Graças Poços de Caldas Minas Gerais Nova Serrana Também é Minas Gerais Tá? Cleusa Soares Niquelândia Goiás Dedé São Bernardo do Campo São Paulo Nete Moreira Mangaratiba Rio de Janeiro Elsa da Silva Monte Alto Estado de São Paulo Beijo no coração De vocês Fiquem todas Com Deus Beijo, viu, gente? Fiquem todas Com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos Tchau